Boa tarde, bem-vindos a mais um webinar Suprema, novamente para Portugal e para o Brasil. O meu nome é Maria Reis, sou a pessoa responsável pelo marketing da Suprema em Portugal e queria começar por também o apoio da APCMC, que está com os poderes do primeiro webinar e do ArkiSummit. Para nos falar hoje sobre eficiência energética, a importância das medidas passivas e dos materiais, teremos Miguel Maia, do Departamento Técnico da Suprema e depois na parte das questões teremos Cátia Romão. Façam as questões ao longo do webinar, têm a caixa de set para a apresentação do Miguel. Iremos então responder às vossas questões e qualquer dúvida que estejam à vontade. Miguel, passo-te a palavra. Obrigado Maria, boa tarde, boa tarde a todos. A questão da eficiência energética é de facto um assunto que importa a todos os portugueses, na medida em que o custo que a energia tem na bolsa dos portugueses tem um impacto grande. Ultimamente temos ouvido na comunicação social o resultado de alguns relatórios que indicam que Portugal é um dos piores países da Europa em termos de conforto térmico. As nossas casas são geladas no inverno e quentes no verão e de facto as casas portuguesas acabam por ser das mais pobres da Europa. Portugal ainda desconhece quantas pessoas vivem em pobreza energética. Esta questão da energia nos edifícios de facto tem um peso importante e na Europa estima-se que a energia que é consumida na exploração de um edifício, ronda os 38% no total do consumo de energia em todos os setores. Na Europa também a distribuição do consumo de energia nas casas dos europeus em valores médios tem um peso de 64% no aquecimento, na eliminação eletrodomésticos 14,4%, no aquecimento das águas de 14,8%. Eu diria que estes números são médias europeias e que Portugal terá valores um bocadinho diferentes até porque, Portugal e os países do sul da Europa, até porque são países onde o clima é um bocado mais quente no verão e portanto estes consumos para a aquecimento não serão só de aquecimento, mas poderão ser também de arrefecimento. Na Europa estima-se que entre 30% a 40% ou em grande parte dos países com ganhos per capita mais baixos, que entre 30% a 40% das famílias têm capacidade para manter as casas aquecidas. Em Portugal, num inquérito feito em 2017, 74% das pessoas diziam que sentiam que as suas casas no inverno que eram frias e que no verão 25% que eram quentes ou excessivamente quentes e excessivamente frias. E para isso, especialmente no inverno, utilizavam métodos tradicionais, como por exemplo utilizando mais roupa, alguns equipamentos ou recorrendo a mais equipamentos para manterem as casas minimamente aquecidas ou minimamente confortáveis. naturalmente que isto tem um impacto imediato considerando que a energia em Portugal tem um custo médio que quando comparado com os seus congéneros europeus da Europa dos 28 estará nas energias mais caras. E portanto isso implicará uma taxa de incumprimento relativa às faturas de energia que tem variado. Naturalmente aqui na altura da crise, em 2011, 2012, aumentou ligeiramente, mas que efetivamente continuam a ter valores razoavelmente elevados. Portanto, 7% das pessoas continuam a não conseguir pagar as faturas de energia. Por outro lado, nós temos um parque habitacional razoavelmente fraco em termos de isolamento térmico e portanto a consequência disso é que nós hoje conhecemos valores médios que apontam que 30% do calor que se produz dentro da casa é perdido pela cobertura. Por outro lado, que pelas paredes se perderão entre 20% e 25%. Pelos envidraçados cerca de 13% e 7% pelos pisos térreos e pelas fundações dos edifícios. naturalmente também se perde algum calor, especialmente o calor devido à cozinha, portanto à ventilação, de cerca de 20%. A Suprema naturalmente que nestas várias frentes consegue ajudar a resolver algumas destas causas e consegue melhorar, digamos assim, a performance destes elementos construtivos, quer nas coberturas, quer nas paredes, quer nos pisos térreos. O resultado da falta de isolamento térmico no fundo acaba por estar espelhado nesta fotografia. Aqui há várias causas, mas claramente a mais importante tem a ver com a falta de isolamento térmico. Obviamente a falta de aquecimento porque uma casa que esteja abaixo dos 15 graus centígrados com facilidade faz condensações com esta expressão. E naturalmente também alguma falta de ventilação controlada que faz com que apareça aqui alguma água de condensação nestes espaços. Naturalmente que isto não é só no interior das habitações, é também no exterior, com um resultado muito grave porque acaba por degradar o parque habitacional e sendo este um dos investimentos que os portugueses fazem com maior peso na sua bolsa, acaba por desvalorizar o seu património e portanto desvalorizar quem compra ou quem está a vender um edifício. Como vimos, comparativamente à Europa, que tem uma média de 8,7% na população que consegue garantir um conforto térmico em casa, Portugal aparece nos países onde há menos famílias, ou onde há mais famílias, que não conseguem garantir esse conforto térmico. Andamos aqui nos 22, 23%. Acima de nós, só países com índices de rendimento muito inferiores, a Bulgária, a Lituânia e a Grécia, é que realmente mantém estes valores tão elevados. E como consequência desta falta de conforto nas nossas casas, nós temos um aumento da mortalidade no inverno dos mais elevados da Europa. Ou seja, em termos médios, quando chega a época de inverno, Portugal aumenta 28% a mortalidade devida às faltas de condições nas nossas casas. Por outro lado, as alterações climáticas que nós todos temos ouvindo, ou temos vindo a ouvir falar, têm-se traduzido em... E o aumento populacional da densidade urbana, a redução das manchas verdes das cidades e a impremiabilização dos solos com estradas, os parques de estacionamento e edifícios agravam a temperatura superficial das cidades. Eu acho que todos temos consciência de que, obviamente, numa zona rural a temperatura é mais amena, mas o gradiente de temperatura quando, no mesmo dia, vimos de uma área densamente arborizada para uma área densamente construída, podemos ter gradientes de temperatura de 4, de temperatura média do ar, estamos a falar na temperatura média do ar, de mais 4 graus centígrados. Se falarmos em temperatura das cidades e dos edifícios em si, podemos ter gradientes de temperatura muitíssimo superiores. Esta é uma cidade, é a cidade de Los Angeles, é se calhar uma cidade que, por ser extrema, é que se calhar se mostra nestas apresentações, mas que conseguimos perceber que, às 5 da tarde do dia 31 de julho de 2018, as temperaturas em grande parte da cidade, estamos a falar numa cidade que tem mais população do que Portugal inteiro, nós chegamos a ter 55 a 60 graus centígrados na superfície dos edifícios ou das estradas, portanto, em superfícies, digamos, construídas. Por outro lado, poucos dias depois, no dia 22 de julho, às 4 da manhã, portanto, quando à partida a cidade arrefeceu, mesmo assim, nós temos locais que ainda estão, muitos locais em que ainda estão, por volta dos 18, 20 graus de temperatura média. Que consequências é que isto tem? Porque, no fundo, nós estamos a aumentar os consumos de energia para arrefecer os nossos edifícios quando temos um ambiente urbano tão pesado. Obviamente que, em altura de verão, nós temos que recorrer a mais energia para arrefecermos as nossas casas e, portanto, todos a terem o mesmo hábito, acabamos por criar picos nos consumos de energia e as companhias de eletricidade, muitas vezes, acabam por perder capacidade de dar resposta a toda a gente. Por outro lado, estamos a concentrar os poluentes, como o ozono troposférico, e os voláteis acabam por se libertar e estar na atmosfera urbana. Portanto, o ar que nós inalamos acaba por estar, de alguma forma, com esse tipo de componentes pesados. Igualmente, também aumentamos as emissões de CO2 para a atmosfera e, obviamente, aqui já mais no âmbito pessoal, deterioramos o conforto térmico interior e exterior durante os períodos de maior calor. Com a consequente agravamento das condições de saúde e aumento da mortalidade. Então, que estratégias é que nós podemos utilizar para, de facto, considerarmos ou melhorarmos os nossos ambientes urbanos? A Suprema tem já algumas estratégias montadas e uma passa pelas coberturas ajardinadas que, de alguma forma, conseguem reduzir a temperatura interior dos edifícios. Foi já objeto também de uma apresentação neste tempo, mas é uma das técnicas que se usa para tornar as coberturas menos quentes. Por outro lado, como sabem, fabrica todo um conjunto de isolamentos térmicos que permitem melhorar as condições térmicas das construções, seja nas coberturas, seja nas paredes, seja ao nível dos pisos térreos ou zonas, as caves dos edifícios. Para além disso, desenvolvemos também um conjunto de produtos com características de refletância elevada a que denominamos de Cool Roof. A Comunidade Europeia tem tido uma especial preocupação com a eficiência energética porque 35% dos edifícios da União Europeia estão hoje com uma idade superior aos 50 anos. Por outro lado, destes edifícios, do total dos edifícios da União Europeia, considera-se que 75% são energicamente ou energeticamente ineficientes. Dessa forma, aparecem ou começam a aparecer algumas ferramentas para quem projeta no sentido de melhorar o comportamento dos edifícios, tendo em conta um objetivo que está próximo da construção com um consumo de energia quase zero. A Casa Passiva ou a Passiva House, como é conhecida internacionalmente, no fundo impõe algumas regras de construção no sentido de minimizar o consumo de energia durante a fase de exploração do edifício a um mínimo, obrigando por isso a um conjunto de regras, seja de isolamento térmico, seja de estanquidade ao ar, e um conjunto de condições, impõe um conjunto de condições para que de facto os edifícios sejam não só confortáveis, mas também termicamente eficientes. Das casas passivas, eu diria que há alguns conceitos que elas impõem e que são necessário cumprir na fase de projeto. Então, uma delas passa pela ventilação com recuperação de calor, ou seja, o que está sujacente a isto é que todo o ar que é renovado numa casa, e é importante que haja renovação do ar, não seja, não transporte o calor que se gerou na casa para o exterior, perdendo-se aquele calor, fazendo com que o ar que entraria, para compensar o que saiu, entre frio e arrefeça o espaço. Portanto, esta ventilação deve ser feita de forma controlada, de forma a que o calor seja permutado com o ar frio, renovado, fresco, que entra para dentro de casa. Por outro lado, a gestão dos ganhos solares, portanto, a orientação das casas é muito importante. Claramente, em Portugal, a orientação a sul é mais interessante de aproveitar, porque é aquela em que conseguimos, com elementos físicos, controlar os ganhos solares. Nós, se construirmos uma paula num vão envidraçada, quer no verão, quer no inverno, conseguimos controlar o ganho solar que o edifício vai admitir. Obviamente que, se tivermos um envidraçado fraco, e estando previsto, regulamentarmente, que a área de envidraçados possa corresponder até 15% da área útil do edifício, podemos ter uma forte perda térmica e um aumento considerável do frio que se perde por estes elementos construtivos. Obviamente que, para evitar algumas das patologias, é fundamental otimizar as pontes térmicas. Tudo que é pontos com menos isolamento térmico, devem ser refletidos e devem ter o máximo de estudo para que se consiga reduzir as pontes térmicas ao mínimo possível. Finalmente, a envolvente com estanqueada ao ar, é muito importante que todos os fluxos de ar, todo o ar que entra e o ar que sai de uma construção, sejam controlados, para que o ar que entra mais frio não arrefeça consideravelmente a construção, ou o ar que entra mais quente não aqueça demasiado a construção no verão. E, portanto, é importante que esta estanqueidade esteja assegurada e esteja controlada também. Finalmente, o isolamento térmico contínuo na envolvente. Portanto, toda a envolvente num edifício deve ser o mais possível contínua e completamente estudada para garantir o mínimo de perdas térmicas pela envolvente. Assim, este conceito da casa passiva tem várias vantagens. Obviamente que controlando tudo o que é ventilação, entradas e saídas de ar, conseguimos garantir uma qualidade do ar interior sem oscilações de temperatura. Por outro lado, não temos estratificação em altura de temperaturas dentro das diversas divisões de uma casa. O consumo energético, naturalmente, se forem tidos em conta todos estes detalhes que foram referidos, envolvente, que estão desenvidraçados, o controle da ventilação e o controle dos ganhos solares, conseguimos reduzir o consumo energético ao mínimo. Obviamente que, tomando conta de todas as pontes térmicas e tendo todo o isolamento térmico contínuo, conseguimos assegurar que não teremos anomalias de origem térmica e crotérmica. Por outro lado, ao termos produtos de alta eficiência em termos térmicos, estamos a melhorar a qualidade não só da construção, mas também a durabilidade de alguns dos sistemas que ficam expostos durante a vida útil de um edifício. Claro que, se tivermos em conta todos estes princípios, o ciclo de vida dos edifícios torna-se mais económico. O ciclo de vida inclui não só a sua construção, mas também a sua exploração. E, portanto, se eu tiver um edifício que tem menos consumo de energia, consequentemente menos custo em termos de energia para o manter confortável, obviamente que o ciclo de vida do edifício torna-se menos oneroso. Por outro lado, em Portugal, e um bocado a revoco daquilo que é a Comunidade Europeia, ou que são as imposições da Comunidade Europeia, nós temos tido alterações dos nossos regulamentos. Nós temos regulamentos desde 1990 relativos às condições térmicas dos edifícios. O último que está em vigor desde 2013-2014, que é o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação, parte de dois princípios que são comuns já no antigo RCCTE, ou seja, no fundo, cria zonas climáticas de inverno, que relaciona com o número de grau-dias em função da localização do edifício. Grau-dias correspondem a uma medida de nível frio ou de calor ao longo de um determinado período de tempo e da quantidade correspondente de energia necessária para aquecer ou arrefecer um edifício para uma determinada temperatura estabelecida para fazer este comparativo. Por outro lado, para as zonas climáticas de verão, tem em conta a temperatura média do local. Portanto, a zona climática V1 tem uma temperatura exterior média inferior aos 20 graus centígrados, a V2 um valor médio entre os 20 e os 22 graus, e a V3 superior aos 23 graus. O que é que isto se traduz? O RCCTE tinha uma distribuição em relação às zonas climáticas de inverno deste género e passou para este mapa um bocadinho diferente. Portanto, o I1, que aqui está a branco, como se consegue perceber, passou a ser muito mais intenso e o I3, digamos que é o critério de inverno mais exigente, acaba por estar limitado ao interior norte do país, digamos assim. Por outro lado, este regulamento relativamente ao verão, portanto, à altura em que temos mais calor dentro das casas, o que vem dizer é que as zonas V3, portanto, aquelas em que a temperatura é superior, passaram desta zona mais curta para esta área mais abrangente. Portanto, neste momento há zonas do país que de facto estão, ou têm obrigações de cumprir num verão com temperaturas mais elevadas. Este novo regulamento tem em conta uma coisa um bocadinho diferente, ou seja, para além da zona geográfica, foi levada em conta também a altitude da localização do edifício. E por isso é que aparecem zonas com diferentes índices em relação ao antigo RCCTE. Nós fizemos aqui um pequeno exercício que tem a ver com as espessuras mínimas que este novo regulamento impõe a vários elementos construtivos, considerando um XPS com um lambda de 0.033. E, portanto, percebemos facilmente que a temperatura, que a espessura mínima que aparece é nas paredes duplas, e de facto na zona I1, portanto de inverno 1, com 5 centímetros. Portanto, toda a zona do Alentejo e do Algarve, diria é que a espessura mínima serão os 5 centímetros. Todo o norte e centro do país está de facto, tem de facto espessuras bastante mais inclinadas, mais espessas, maiores. Nas coberturas planas invertidas, temos uma variação entre os 7 e os 10 centímetros de espessuras mínimas. Portanto, tudo o que é o interior norte do país, como mínimo 10 centímetros, tudo o que é zona litoral e sul do país, em coberturas planas invertidas, temos 7 centímetros como mínimo. Relativamente a uma das estratégias que tínhamos falado há pouco, teremos naturalmente o isolamento térmico como foi referido. Portanto, a Suprema, conforme vos disse há pouco também, tem de facto algumas gamas de produtos de isolamento térmico que têm aplicações diversas. Nós temos naturalmente produtos de base de poliestireno, temos produtos de base de PID, poliose e isocianorato, e temos lajetas drenantes que no fundo têm uma componente de isolamento térmico e que permitem serem aplicadas em coberturas não visitáveis. O XPS, o vulgar poliestireno estordido, tem características de condutibilidade térmica a partir de 0.33. São produtos de célula fechada com uma elevada resistência mecânica entre os 250 e os 700 kilopascais. Estamos a falar entre 25 toneladas e 70 toneladas por metro quadrado. Tem uma baixa absorção de água, menos de 1% do seu volume, pertencem à euroclasse E, portanto, não têm engotejamento nem propagam a chama, são de baixa densidade e têm uma grande resistência térmica. Estamos a falar, só para termos uma ideia, de que 30 milímetros de XPS isolam o equivalente a uma parede com um metro de espessura, uma parede de alvenaria de um metro de espessura. Por outro lado, o PIR, que tem um índice de condutibilidade térmica ainda inferior ao XPS, portanto, com menores espessuras conseguimos ter a mesma performance do que um XPS, mas com uma resistência mecânica um bocadinho inferior e com mais absorção de água, ainda que um valor razoavelmente baixo, portanto, estamos a falar em 2% do volume, com uma classificação BS2-D0, em que também temos ausência de lutejamento e também não propagamos a chama, com uma vantagem de ter uma boa estabilidade dimensional e não conter nem ICFCs nem HCFCs. Onde é que nós podemos aplicar isto? Sem querer passar uma receita, eu diria que o XPS SL, que é um painel rígido de polistireno estordido, de superfície lísica com topo em meia madeira, eu diria que é o material que nós usamos mais nas coberturas invertidas, nos pavimentos térreos e nos pavimentos quando temos pavimentos radiantes, portanto, tudo o que seja para isolar o pavimento radiante de forma a que o calor não se perca para baixo, pode ser usado o XPS SL. Por outro lado, para as coberturas inclinadas, nós temos o XPS CR e o TR. Qual é a diferença? É que o CR tem uma face lisa e o TR tem uma face ranhurada que permite a aplicação de argamassa para colar as telhas para que elas não escorreguem. O XPS CR obriga a ter uma substrutura sob a qual serão aplicadas as telhas. Para as coberturas tradicionais, isto é, aquelas em que o sistema de impremiabilização está por cima do isolamento térmico, nós podemos usar e devemos usar o Aisladec. Porquê? Porque não só é possível dar calor para aplicar um sistema de impremiabilização sem que a placa se deforme ou derreta, mas também porque ele tem uma grande estabilidade dimensional e, por exemplo, numa cobertura DEC é muito importante essa estabilidade dimensional com risco de o XPS não corresponder e apresentar algumas deformações. Por outro lado, temos também o XPS CW e o PN que são o mesmo material com diferenças nas dimensões. Portanto, o CW é usado em aplicações de paredes duplas e o PN também, a diferença que tem, tem a ver com a sua dimensão. Portanto, são placas de menor dimensão para aplicações, por exemplo, como esta, como a forra numa testa de uma laspa corrigir uma ponte térmica. Por outro lado, o painel CB tem a sua superfície, é uma superfície lisa, à qual foi retirada o aspecto completamente liso, portanto, foi raspado de forma a assegurar que uma cola de um sistema de isolamento térmico pelo exterior, por exemplo, adira a esta superfície sem se destacar com o tempo. Finalmente, o XPS 500 ou o 700 são, de facto, placas de XPS de grande resistência mecânica, portanto, estamos a falar para aplicações para tráfego automóvel num e noutro ou para tráfego industrial, por exemplo, numa cobertura num parque de estacionamento de um centro comercial ou, por exemplo, numa fábrica em que tenham uma cobertura em que possam andar em empilhadores. De facto, é um material com uma resistência de compressão de 500 kPa e, portanto, muito preparado para grandes sobrecargas. Finalmente, a Texelosa-R que permite, como disse há pouco, ser aplicado como revestimento em coberturas não transitáveis. É muito importante que se reflita sobre isto porque estas legetas são, de facto, não deixam de ser polistireno estordido que tem uma pequena camada de betonilha que pode ter 25 ou 35 milímetros de espessura mas que o tráfego em cima deve ser o mínimo possível. Portanto, nós consideramos que isto é um produto para ser aplicado numa cobertura não transitável querendo isto dizer que o trânsito será para uma manutenção semanal ou seja, uma visita a uma cobertura muito pouco frequente. Por outro lado, a sua aplicação deve ser feita diretamente no chão sem qualquer apoio. Portanto, ela deve ser aplicada diretamente sobre a superfície onde vai ser aplicada sem qualquer tipo de apoio. Relativamente às soluções ou aos produtos que nós temos com a denominação com o RUF. Nós, de facto, aqui apresentaremos dois ou três da nossa gama de produtos para ser um bocadinho diversa e apresentamos o Supremo Elite branco. Portanto, isto é uma membrana betuminosa com acabamento a grão mineral de ardósia branco. Por outro lado, temos as membranas sintéticas quer de TPO, quer PVC Energy Plus e temos também pinturas ou sistemas de impermeabilização líquido que permitem ser aplicados em cima de curturas para as tornar mais reflectantes. Esta fotografia não aparece aqui à toa não são as férias que eu não terei este ano mas para alertar para uma experiência que nós temos em Portugal e em Espanha e nos países onde há muito calor em que, de facto, utiliza-se a cor branca para que as casas não aqueçam muito. Todos temos o sentido prático de que o branco reflete o sol e o preto absorve a luz do sol. Efetivamente, o sol ou os raios solares acabam por fazer este percurso. No fundo, o sol incide sobre uma cobertura e há uma parte destes raios solares que são refletidos. Há uma outra parte que acaba por entrar para o interior da construção. Por outro lado, quando o sol se vai o edifício tem uma determinada massa que absorve o calor e, portanto, este calor acaba por, ao fim de algum tempo começar a dispersar-se na atmosfera e, portanto, dizemos que os edifícios emitem o calor. Nós temos esta experiência que é, por exemplo, ao final da tarde quando o sol já se pôs quando andamos numa estrada de alcatrão sentimos que a estrada está quente está quente porque ela, de facto, durante o dia acumulou calor e agora que a temperatura superficial baixou o que está a fazer é devolver este calor para a atmosfera. Chama-se a isto a inércia térmica dos materiais. Portanto, o conceito com o Ruf tem sempre subjacentes dois ou três conceitos. A refletância, portanto, a capacidade que o fluxo de radiação eletromagnética incidente numa superfície e o fluxo que é refletido. Portanto, no fundo, é a proporção entre aquilo que é, de facto, emitido pelo sol e aquilo que é refletido. Por outro lado, temos a emissividade. Portanto, tem aquilo que dizia há pouco que tem a ver com a inércia térmica dos materiais que é a capacidade de um material libertar a energia absorvida. Portanto, ele das duas uma ou absorve permanentemente ou absorve e depois devolve depois da fonte de calor ter desaparecido. E temos um índice que mede que é uma proporção da refletância e da emissividade e que mede a capacidade de uma superfície refletir a radiação solar reduzindo o aumento de temperatura causada pela absorção da radiação da mesma. Há uma norma que no fundo americana que no fundo define como é que se calcula este índice de reflexão solar mas basicamente o que ela diz é que quanto maior for este índice melhor será a performance do produto ou do material quando exposto ao sol. A reflexão solar como eu dizia há pouco sendo uma relação entre o fluxo que recebe e aquele que perde no fundo varia é um número dimensional que varia entre 0 e 1. Obviamente que um 0 indica que o material absorve toda a energia solar se for 1 quer dizer que ele reflete toda a energia solar. Para termos uma ideia os produtos que têm uma classificação a energia solar nomeadamente em relação aos materiais usados em coberturas devem ter um valor inicial SR de pelo menos 0,25 quando estamos a falar em telhados com declíveis acentuados. Obviamente que ao fim de 3 anos esta avaliação deve ser feita e este SR não deve ser inferior aos 0,15. Por outro lado em telhados com muito pouca inclinação portanto em curturas praticamente planas este SR já deve ser de 0,65 e após 3 anos esta mesma cobertura não deve apresentar um SR também inferior a 0,5. Por outro lado o índice de reflexão solar que como dissemos há pouco calculado através desta norma para se obter uma classificação LID o produto deve o produto usado num telhado também com declíveis acentuado deve ter um valor mínimo de um SR de pelo menos 29 ou então num telhado com pouca inclinação portanto uma curtura plana este valor sobe consideravelmente e deve ser pelo menos de 78 de 78 Esta questão do Culleruff que há pouco tínhamos abordado no fundo tem um pouco a ver com todo este princípio ou seja como disse há pouco o Sol de facto emite os seus raios solares e nós por convecção vamos ter alguma energia que se vai libertar imediatamente para a atmosfera vamos ter alguma energia que por condução vai passar o elemento construtivo até atingir um elemento que teoricamente estará mais frio e que será o edifício ou o último piso do edifício por outro lado vamos ter energia que é refletida e como vimos há pouco o SRI deve ser elevado 70 e tal e por outro lado temos também o calor dos materiais que colocamos nas coberturas isto o que é que obriga o que é que origina este cenário ou seja se nós tivermos uma cobertura convencional com um acabamento escuro nós podemos ter a cobertura num dia com 34 graus podemos ter esta cobertura facilmente a uma temperatura entre os 70 e os 80 graus mas se tivermos um produto com uma classificação cool roof esta temperatura superficial pode andar à volta de 50 graus o que é que isto provoca por debaixo provoca uma temperatura ambiente interior de 27 graus ou não havendo este tipo de preocupação de 34 graus eu diria que esta temperatura já não é confortável o ser humano está habituado a uma temperatura entre os 20 e os 21 graus como sendo a temperatura confortável para se viver 27 graus é uma temperatura elevada e portanto nós para abaixarmos para os 20 e 21 graus somos obrigados a introduzir ar frio produzido com equipamentos que consomem energia obviamente se eu tiver 27 graus no interior ou 34 consumirei muito mais energia neste espaço para o ter em condições razoavelmente habitadas portanto a técnica do corrufo no fundo ou os objetivos que nós temos para utilizar produtos corrufo é de facto aumentar a refletância na superfície das coberturas portanto procurar ter coberturas que tenham um grande grau de refletância portanto a ideia será aumentar a reflexão como consequência vamos reduzir o aquecimento da cobertura o aquecimento superficial da cobertura e obviamente e consequentemente reduzir o fluxo de calor para o interior do edifício os produtos ou sistemas com características corrufo serão sempre aplicados em sistema tradicional isto quer dizer que ficam sempre por cima de todos os elementos construtivos e por isso há que ter o cuidado de ou colá-los ao suporte ou fixá-los mecanicamente ao suporte para que eles pela ação do vento não voem como vimos há pouco este é um pequeno exemplo aqui nós temos um revestimento com grão mineral de ardósia de cor escura e aqui temos uma membrana com grão mineral de ardósia de cor clara a diferença quando temos a mesma temperatura exterior é que a superfície desta membrana estará a 70 graus enquanto que esta membrana estará ao redor dos 32 graus quais são as consequências para isto para os nossos primeiro para os materiais claramente uma durabilidade maior porque eles não estão expostos a tanta temperatura e portanto a sua degradação precoce não ocorre com tanta facilidade por outro lado conseguindo aumentando a reflexão portanto aumentando esta reflexão passando de coberturas escuras para coberturas claras nós conseguimos reduzir em cerca de 30% ou 35% os custos da energia para aquecer os espaços que ficam por debaixo por outro lado também a temperatura superficial nos produtos como vimos pode variar 30 a 40 graus portanto aqui temos uma diferença de 38 graus passando apenas de um grão mineral de ardósia preto para um grão mineral de ardósia clara e obviamente a redução da parcela de calor transferida para o espaço adjacente portanto para o apartamento ou para o escritório que fica por debaixo da cobertura melhora a concentração dos trabalhadores porque a temperatura vai ser mais baixa e o conforto térmico do local isto só para terem uma ideia nós usando uma membrana muito escura esta temperatura pode andar à volta de 80 graus centígrados se utilizarmos uma película de alumínio ou uma membrana com película de alumínio um cinza mais claro pode ser à volta dos 65 graus e se for uma cobertura com um sistema com roof esta energia esta temperatura poderá andar à volta dos 40 graus quando estamos a falar de uma temperatura ambiente de 32 graus aqui está resumido neste quadro no fundo as propriedades de 3 ou 4 produtos que vos falaremos a seguir que a Suprema comercializa em Portugal para fazer face a este conceito com o roof o soprano elite é uma membrana abdominosa como disse há pouco o PVC e o TPO são duas membranas sintéticas um PVC e um TPO e o Texareflect é um sistema de impriminação líquido portanto é de aplicação por cima de outros elementos percebemos que há claramente valores de refletência que vão aumentando e de emissividade os SRIs também estamos próximos dos 100 portanto valores muito muito interessantes o soprano elite como disse há pouco é de facto uma membrana abdominosa o aspecto que tem é este portanto estamos a falar em grão mineral de ardósia branco que é aplicada em rolos com 1 metro com 8 ou 10 metros de comprido e portanto o aspecto da cobertura é este visto de mais longe é este aspecto fica tudo muito branquinho com um aspecto muito interessante uma cobertura em PVC uma cobertura em PVC ou em TPO terá este aspecto portanto também bastante clara e o Texa Reflect Híbrido Ultra no fundo percebemos que há aqui um sistema de imprimibilização por debaixo portanto isto estamos a falar é um revestimento imprimibilizante de base híbrida ele é produzido com resinas acrílicas e de poliuretano de facto com uma adesividade muito grande vários tipos de suporte aplicado como se fosse uma tinta elastómero de base aquosa e portanto com uma capacidade enorme de chegar a todos os elementos com formas mais estranhas e portanto sem grandes sobrecargas e permite de alguma forma fazer quando um edifício precisa de facto de reduzir a sua temperatura interior no último andar é uma solução que com alguma facilidade se introduz num edifício pronto e isto no fundo acabam por ser as grandes vantagens que têm os sistemas com o rufo portanto é claramente reduzir a temperatura superficial não só das nossas construções mas no geral do tecido urbano minimizando a libertação de calor para a atmosfera a redução dos custos de energia devido à menor utilização de ar-condicionados ou equipamentos de arrefecimento no inverno mas também de aquecimento no desculpem de arrefecimento no verão e de aquecimento no inverno reduzindo a utilização da energia nós reduzimos também as emissões de partículas de dióxido de carbono mercúrio e outros metais pesados e naturalmente melhoramos as condições de habitabilidade e trabalhabilidade em locais sem ar-condicionado por outro lado ao diminuirmos a temperatura das coberturas aumentamos a vida útil dos materiais reduzindo o custo do ciclo de vida dos edifícios e finalmente reduzimos o efeito da ilha de calor nas cidades portanto este era o tema que nós hoje vos queríamos trazer a ideia agora era responder algumas perguntas que vos tenham surgido durante a apresentação neste âmbito e portanto eu passava a palavra à Cátia deixando aqui os nossos contactos para futuras dúvidas que possam ter e que não fiquem respondidas nesta apresentação Obrigada Obrigada Miguel Boa tarde a todos Vou tentar colocar algumas questões que sabemos quanto fazias a tua apresentação e começo por esta de uma forma anónima relativamente com o material de isolamento térmico apresentado a desfíria e a desfíria quando eu devo usar eu relativamente aos XPS e ao PIR distinguia acima de tudo duas ou três questões uma obviamente pelo tipo de cobertura ou seja se eu tiver uma cobertura inclinada ou se tiver uma cobertura plana ou se tiver uma cobertura plana que vai ter um tipo de utilização com tráfego pesado claramente o XPS porque tem melhor resistência mecânica terá um comportamento melhor por outro lado a exigência relativamente à resistência ao fogo ou seja se eu tiver um edifício que tem exigências de cumprimento dos requisitos ao fogo muito intenso eu diria que um PIR está mais bem preparado para responder a esse tipo de requisitos por outro lado se tivermos uma cobertura invertida ou tradicional o XPS se calhar na cobertura invertida está mais bem preparado para estar exposto digamos assim enquanto que a cobertura tradicional e nomeadamente se tiver um sistema de impermeabilização de dominoso por exemplo em que as lâminas de as membranas são aplicadas com calor o PIR resistirá mais ou melhor à chama do maçarico do que um XPS e finalmente uma questão que tem a ver por exemplo com a espessura considerando que o PIR pode ter melhores características térmicas em determinadas circunstâncias conseguir meter um isolamento térmico e menos espessura pode ser também interessante se tivermos a avaliar em termos de custo o PIR por outro lado é um bocadinho mais caro do que o XPS e portanto o XPS acaba por ser mais competitivo nessa análise portanto eu acho que é preciso avaliar as condições de cada obra para percebermos o que é que queremos de facto e em função disso ir sugerindo ou o XPS ou o PIR Vou-te botar outra questão que entretanto recebemos que tem a ver com as barreiras ao vapor ou seja quando gostaríamos que se gostariam estão-nos aqui a pedir que expliques um bocadinho mais sobre quando ou em que circunstâncias é que se deverá usar esta barreira ao vapor no sistema da cobertura Eu diria que sempre que o sistema de imprimibilização fica por cima do sistema de isolamento térmico seja ele PIR XPS ou o que for deve haver uma barreira ao vapor O risco que há de não ter a barreira ao vapor é que se eu tiver um edifício em que por baixo tenho condições hidrotérmicas com muito vapor de água o que vai acontecer é que este vapor de água vai migrar para a cobertura e ao encontrar a barreira imprimiável que acaba por ser o sistema de imprimibilização vai condensar e portanto vai acabar por introduzir-se no isolamento térmico Qual é o perigo que há? É que saturando o isolamento térmico ele deixa de fazer a sua função Não podemos esquecer que o isolamento térmico é conseguido à custa do ar que está nas células que compõem as placas de isolamento térmico e portanto se as saturamos com água o que passamos a ter é um elemento ou uma placa que no fundo faz transmissão quer de calor quer de frio e portanto esta placa deixa de fazer a sua função que é isolar termicamente a cobertura portanto resumindo e em forma de conclusão sempre que o sistema de imprimibilização esteja aplicado por cima do isolamento térmico portanto na chamada cobertura tradicional deve haver uma barreira ao vapor Certo Outra questão que temos aqui tem a ver com a coordenação do XPS com a imprimibilização sendo esta de base botuminosa portanto é possível utilizar o XPS sob uma imprimibilização de base botuminosa ou não? Pode-nos falar um bocadinho sobre isto? Eu diria que como exceção sim como caso normal corrente não é uma solução interessante se pensarmos que um sistema de imprimibilização quando é de botuminoso quando é aplicado é aplicado com calor com chama o risco de se derreter o XPS é muito grande então o que é que se pode fazer para minimizar esse risco como digo como exceção é no fundo aplicar uma camada de imprimibilização uma camada uma membrana diria de sacrifício simplesmente pousada em cima das placas de XPS e no fundo a segunda camada da membrana que se aplica por cima desta seria a primeira do sistema de imprimibilização propriamente dito e deve ser fixado mecanicamente e a terceira camada que é a segunda camada do sistema de imprimibilização é que sim soldada à segunda o que é que isto faz no fundo afasta a chama direta de estar em contacto direto com o XPS e portanto dessa forma eu consigo eliminar esse risco mas é que como disse seria uma solução de exceção não a usaria como princípio até porque o custo de uma membrana acaba por ir de encontro ao sobrecusto que pode haver por exemplo para um PIR portanto eu preferia usar essa membrana como barreira ao vapor e depois aplicar uma placa de isolamento térmica em PIR em vez de um XPS Bem eu tenho agora aqui duas perguntas mas vou condensar e colocar numa uma é sobre a disponibilidade deste produto em Portugal enfim mas basicamente sobre o Texa Reflex Reflex Híbrido Ultra se é possível fazer utilização deste produto sobre uma membrana de imprimibilização de base subdominosa e pronto isso está efetivamente disponível em Portugal e eu diria que Miguel peço desculpa temos aqui mais algumas perguntas mas enfim para não nos estendermos muito aqui com o nosso tempo vamos ficar por aqui está bem agradeço agradecendo desde já a participação de todos obrigada relativamente ao Texa Reflex é de facto um produto da gama de produtos dos sistemas de imprimibilização líquido que nós temos disponíveis na nossa gama em Portugal sendo um produto de base acrílica um produto híbrido de base acrílica e de poliortano ele de facto tem uma muito boa adesividade a vários tipos de suporte e por isso eu diria que como disse há pouco na apresentação na reabilitação de uma cobertura que se pretende dotar de características de refletividade superiores eu diria que é um produto que eu sugeriria por outro lado como é um produto com muita elasticidade ele acompanhará necessariamente a deformabilidade que o calor pode introduzir este tipo de coberturas e portanto está perfeitamente adequado a ser usado por cima de um sistema de impermeabilização botuminoso obviamente haverá que ter alguns cuidados da preparação de suporte nomeadamente uma boa limpeza e desagregação ou limpeza de tudo que estiver desagregado desse suporte para depois ser utilizado por pintura por cima disto sim eu passava então à Maria para fazer o fecho desta nossa apresentação obrigado Miguel obrigado Cátia obrigado a todos que estiveram conosco neste webinar e obrigado a todas as questões que colocaram foram bastantes e foram bastante pertinentes também eu despedia-me por agora até à próxima vez obrigada a todos obrigado a todos